A mãe Sandra. Eu agradeço a presença de todos. Estamos muito felizes por todos estarem aqui. E a minha homenagem para a Laura. Todos vão ouvir agora. Parece que foi ontem que levei pela primeira vez na porta da escola. O horário de saída era seis, cinco e meia, eu na porta. Nem tá dormindo mais com a gente, toda independente, já quer celular. Combina o horário pra chegar em casa, mas ela já nem vê problema em atrasar. A nossa princesinha tá crescendo e a gente envelhecendo. Acompanhando ela voar e junto com ela o tempo. Mas a verdade é que pra pai e mãe o filho nunca cresce. Esse detalhe a gente esquece e vai envelhecendo. Acompanhando ela voar e junto com ela o tempo. Mas a verdade é que pra pai e mãe o filho nunca cresce. Esse detalhe a gente esquece. Aperta o coração, mas dá orgulho da nossa menina. Nem tá dormindo mais com a gente, toda independente, já quer celular. Aperta o coração, mas dá orgulho da nossa menina. As pessoas são lá. Quem tem pessoas que me esquece. Esse detalhe a gente esquece E vai envelhecendo Acompanhando ela voar e junto com ela o tempo Mas a verdade é que pra pai e mãe um filho nunca cresce Esse detalhe a gente esquece Aperta o coração, mas dá orgulho da nossa menina Quem ensina agora é a vida Vamos fazer barulho! Linda homenagem em forma de canção Da mãe Sandra com o papai Milton especial pra Laura Parabéns a mamãe Sandra, mandando ver, cantando super bem Nós vamos homenagear em forma de canção E também os nossos parabéns também pela coragem